Olá, se você quiser aprender com o maior investidor pessoa física do Brasil, Luiz Barsi Filho, se inscreva nesse canal para receber os áudios dos próximos capítulos deste maravilhoso livro. Se você quiser que eu continue com esses conteúdos, peço que deixe seu like. E caso queira que eu faça a leitura de outros livros, peço por favor que deixe os títulos desses livros nos comentários. Capítulo 16 O Investidor Inoxidável As crises me encontraram pronto para comprar. Os anos 2000 começaram melancolicamente para o governo Fernando Henrique Cardoso, já distante da popularidade que havia alcançado em seu primeiro mandato. Releito em 1998, no primeiro turno, com aprovação de 40% da população, FHC viu seu governo balançar sob o impacto da desvalorização cambial de 1999. Que corroeu parte do valor do real e do apagão de energia elétrica em 2001 e 2002, pela falta de incentivo no setor, agravada pela escassez de chuvas. Houve racionamento de energia em 4 das 5 regiões brasileiras, com repercussões graves na economia. O Tribunal de Contas da União, TCU, calculou que os prejuízos causados pelo apagão ao país ultrapassaram 45 bilhões de reais. A eleição de Lula, em 2002, não contribuiu, no primeiro momento, para acalmar os mercados. Nos anos seguintes, porém, embalado pelo boom das commodities, o Brasil cresceu a taxa chinesa e fez jus ao acrônimo BRICS, criado em 2001 pelo economista Jim O'Neill, do Banco Goldman Sachs, para indicar as quatro economias que mais cresciam no mundo, Brasil, Rússia, Índia e China. E a Bolsa viveu tempos pulsantes, até o tombo ocasionado pela crise do Supreme nos Estados Unidos, que nos afetou fortemente, ao contrário do que tinha previsto o presidente Lula, para quem ela chegaria no Brasil como uma marolinha. O fato de o país estar em crise, e a essa altura já perdi a conta de quantas já testemunhei, não significava que eu também estivesse. Na verdade, as crises nunca me afetaram. Hoje, essa expressão virou lugar comum, mas para mim sempre foram momentos de grandes oportunidades. Elas chegaram em momentos nos quais eu tinha bastante dinheiro para investir, e, naturalmente, era o que eu fazia. Aproveitava as quedas do mercado para comprar barato papéis de boas empresas que pudessem me pagar dividendos. Esse raciocínio valeu também para as crises que vieram de fora, como a do subprime. Valeu quando Dilma foi eleita, em 2010, e reeleita, em 2014, com mercados despencando. Valeu quando um dos donos da JBS, Joesley Batista, gravou uma fala polêmica do então presidente Michel Temer, e o mercado caiu 10%, o que ficou conhecido como o Joesley Day. Eventos na política sempre mexem com o mercado. Por isso, embora seja dispensado de votar, por causa da minha idade, voto sempre. Nas eleições presidenciais de 2018, votei contra Lula, que institucionalizou a corrupção no país. Sendo assim, só me restava escolher o atual presidente, que prometia ser um governante áustero. Infelizmente, Jair Bolsonaro não fez jus a essa expectativa. Além de perdulário, distribuindo dinheiro a rodo para garantir o apoio dos partidos do Centrão, o bloco fisiológico da Câmara dos Deputados, ele meteu os pés pelas mãos ao tentar defender os filhos envolvidos em situações suspeitas, para dizer o mínimo. Nas eleições de 2022, minha preferência absoluta seria por uma terceira via, e meu candidato, Sérgio Moro. Mas, entendo que ele não tem avançado, e nesse caso, quem perde é o país. Devo repetir meu voto de 2018. O mega investidor Warren Buffett disse certa vez que, sempre que possível, devemos manter nossa atenção nas empresas, deixando a política aos políticos. Em uma de suas cartas aos investidores, na Holding, que criou a Berkshire Hathaway, Buffett escreveu, continuaremos ignorando as previsões políticas e econômicas, que são uma distração cara para muitos investidores e empresários. De certa forma, é o que tento fazer. Nas crises que vivi, sobretudo nas mais recentes, eu estava pronto para comprar. Reforcei minha posição de Santander, de Clabin e de Suzano. Algumas vezes comprei de graça, aquela situação em que o preço dos papéis está tão baixo que a expressão faz sentido. Lembro que comprei papéis da Unipar praticamente de graça, a 25 centavos. Aquela altura, eu não imaginava, mas meu segundo bilhão viria desse grupo, tão desacreditado a época em que comecei a investir nele. Fundada em 1969, a Unipar foi pioneira na instalação de polos petroquímicos no país. Quando me interessei pela empresa, ela possuía sete plantas petroquímicas, entre elas a União e Mauá. Em seu primeiro mandato, 2002-2006, Lula decidiu estruturar o setor petroquímico no país por meio da criação de três polos, situados nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul. A ideia era que esses polos fossem constituídos por meio de parcerias entre a Petrobras, que seria minoritária para não dar ao negócio um caráter estatal, e companhias privadas como conhecimento do setor. O primeiro bloco a deslanchar foi o do Nordeste, onde um colar de empresas pequenas aglutinou-se sob o guarda-chuva da Braskem, ligada ao grupo Odebrecht e parceria escolhida. No Sul, com a Petrobras, não tinha ativos no setor petroquímico, optou por comprar o grupo Ipiranga, e assim capacitar-se para formatar uma parceria nos moldes da que fizeram no Nordeste. Mais uma vez, a escolhida foi a Braskem. No Sudeste, dois players reuniam as condições de se tornarem parceiros da Petrobras, a Suzano Petroquímica, que era dona da Poli Brasil, e a Unipar. Pois a Petrobras comprou a Suzano Petroquímica e firmou parceria com a Unipar no mesmo esquema, 40% por 60% do controle acionário. Todo esse movimento capturou minha atenção. Ainda assim, descrentes de que os projetos avançariam, muitos colegas do mercado me chamaram de maluco quando comecei a comprar papéis da Unipar, em 2006, a R$ 2,10. O Brasil estava numa boa fase, crescendo em média 4% ao ano. Em 2009, a revista inglesa The Economics faria a célebre capa com o Cristo Redentor decolando, do corcovado como se fosse um foguete, e a legenda Brasil takes off. O Brasil decola. Com demanda crescente no setor petroquímico, a Petrobras exigiu que sua parceira, Unipar, duplicasse suas plantas e ampliasse a produção. A Unipar foi ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e tomou um empréstimo bilionário. Os sinais eram de ascensão. Então veio a crise do subprime, quando várias empresas brasileiras tiveram problemas sérios. A sadia de alimentos, a aracruz de papel e celulose, e um braço da Votorantim, que atuava no mesmo segmento de papel, alavancaram-se fortemente com os derivativos cambiais. A demanda por petroquímicos desacelerou. Pressionada pelo pagamento de um financiamento espetacular, e sem ter a quem vender sua produção, a Unipar viu-se em uma situação lamentável. Era como uma pessoa que estivesse no alto de uma escada pintando uma parede, e de repente alguém puxava a escada. Os papéis caíram a patamares impressionantes, cerca de R$ 0,25 por ação. A Petrobras ofereceu-se para comprar a empresa pelo valor da dívida, superior a R$ 8 milhões. Como os jornais notificando pedidos de propina e outras irregularidades associadas à política, não ao desempenho empresarial. Ao final da negociação, restou a Unipar metade de uma única empresa, a Carbocloro, de produção de cloro e soda. Nem sombra do que o grupo fora no passado. No entanto, cloro e soda são duas matérias-primas extremamente preciosas. Eu tinha conhecido as fábricas e sabia que eram produtivas. Pensei, esse valor de R$ 0,25 não faz nenhum sentido. Por sorte, eu estava com bom dinheiro no bolso para investir. Tinha ganhado uma quantia interessante graças à venda de ações da nossa caixa e usar o capital na compra de bônus de reflorestamento que tinham sido oferecidos pela Klabin. Esse dinheiro tivera uma excelente rentabilidade na época. Creio que triplicou em dois ou três anos. O jacaré estava de boca aberta, aguardando a melhor oportunidade. Abro parênteses para explicar essa história do jacaré, que, para mim, é o caçador de passarinhos mais inteligente da natureza. Esse réptil imenso, que passa horas preguiçosamente deitado ao sol, mantém a boca sempre aberta, esperando que um pássaro venha se alimentar ali dentro, à sombra de seus dentes. Quando o pássaro entra, o jacaré fecha a boca e o devora. Digo que o jacaré está de boca aberta quando estou à espera de oportunidades e de boca fechada quando é hora de comprar. De tanto repetir essa metáfora, acabei consolidando-a no mercado. Meio de brincadeira, meio a sério. Na sala onde trabalho hoje, tenho vários jacarezinhos de madeira, plástico e metal, presentes de pessoas que um dia investiram comigo e são gratas. Pois a oportunidade que eu esperava veio na forma de um acionista da Unipar, dono de 10% do capital votante, que andava profundamente desgostoso com o mau momento da empresa. Esse senhor queria vender sua participação e eu me ofereci para comprar. Acertamos a pouco mais de 40 centavos por ação, um preço baixíssimo. Porém, como se tratava de 10% do capital da empresa, o montante total era impressionante. Concordamos em um parcelamento em seis vezes sem juros, só a palavrados. E assim, quando a Unipar parecia ter chegado ao seu fundo do poço, eu me tornei de uma tacada só, dono de um décimo da empresa. Enquanto as ações da Unipar custavam centavos, comentei com muitas pessoas que estavam comprando. Esse preço está mal conduzido. A empresa vale muito mais, eu dizia. E continuei comprando ações da Unipar a preços diversos até 2017. Quando tivemos um evento não muito feliz com a empresa. Uma tentativa de fechamento de capital em um momento em que estava muito barata e prestes a pagar um grande dividendo. A ideia, até onde sei, tinha partido de um dos administradores que à época detinha 20% da Unipar por meio de uma gestora de investimentos. Esse administrador chegou a fazer ofertas aos acionistas, que foram rejeitadas. Na época, analistas de várias casas afirmavam, afirmaram que o preço correto por ação da Unipar era o dobro do que se negociava em Bolsa. Naquela altura, eu também já tinha quase 20% das ações da empresa. E minha voz era relevante para que o fechamento se concretizasse ou não. Segundo a lei das SA, esse movimento só pode ocorrer quando aprovado por mais de dois terços da base acionária, pois quase todos os dias o então administrador vinha à corretora onde eu operava, a elite, para tentar me convencer a abrir mão da minha posição. A Unipar está numa situação difícil, ele dizia. Não vai pagar dividendos. O setor petroquímico não vai para a frente. E eu me mantinha impassível. Ah, é isso que o senhor acha? Perguntava. Pois eu acho que não. Agradeço a oferta, mas vou manter minha posição. Eu era membro do conselho de administração e minha filha Loise fazia parte do conselho fiscal. Ora, sabíamos o que estava acontecendo no caixa da empresa e no setor petroquímico e qual inconsistentes eram os argumentos daquele senhor. Em uma das nossas conversas mais duras, pouco antes de fazer uma OPA, oferta pública de aquisição, pelas ações da Unipar, ele me disse. Estamos oferecendo seis reais pela ação. O senhor pagou centavos por elas. Sabe por que eu não vou vender? Respondi na sequência. Porque eu continuo comprando ações da Unipar e no mercado hoje elas valem dez reais. Por que eu venderia para você por seis se eu estou comprando a dez? Ele me deu as costas e foi embora. Algum tempo depois, o dono da Unipar, Frank Geyer Adubakir, veio me procurar também. Eu tinha muito respeito por Frank e admiração pelo grande negócio que sua família tinha construído. Frank esteve em frente da Unipar por ocasião da crise de 2008. Tinha assumido quando ninguém mais queria pegar o abacaxi e navegado bem por mares turbulentos. Também conversamos sobre a possibilidade de fecharmos o capital da Unipar. Frank, eu tenho um compromisso muito forte com as pessoas que fazem da Unipar o que ela é hoje. Falei. Não quero me indispor com você, mas não vou vender. Quero continuar. Também ele me deu as costas e saiu em silêncio da sala onde estávamos. Tempos depois, aborrecido com esse desfecho, escrevi uma carta pessoal a ele. Não me recordo das palavras exatas, mas, em linhas gerais, evoquei o discurso que ouvi dele lá em 2008, quando fui procurá-lo para saber o que seria da companhia com as ações a 25 centavos. Naquela ocasião, disse a ele que não apenas eu era um investidor, como ainda tinha persuadido muitos clientes a investir na Unipar. Algo bem diferente de ter herdado ações, que era o caso de Frank. Ele então me disse que trabalharia para transformar esse último bem de sua família em um ativo brilhante. Queria se esforçar, lutar e vencer. Eu acreditei naquela promessa. Na carta, escrevi ainda que eu não era um vencedor naquela disputa. Nem ele era um perdedor. Ambos queríamos o mesmo, o sucesso da Unipar. Tanto queríamos que, não muito tempo depois, fumamos o cachimbo da paz. As ações da Unipar levaram quase uma década para se valorizar, muito além do ponto que previ, quando comecei a comprar. Poucos tiveram paciência e disciplina para esperar. Clientes meus que tinham montado posição me cobravam todo mês. E aí, Barsi, quando a Unipar vai decolar? Bem, eu não possuo bola de cristal, portanto não tinha essa resposta, mas sabia que um dia a empresa se recomporia. Eu visitava a planta da Carbocloro, acompanhava o aumento lento, mas consistente da produção, e raciocinava. Isso aqui não pode valer 25 centavos. Observava o trabalho meticuloso de Frank, aconselhava-o em relação a alguns maus negócios, em que a Unipar poderia ter se envolvido. Fazia esses relatos aos clientes a quem tinha vendido, a empresa, mas só o via de volta. Mas isso aí não vai sair do lugar, Barsi? Lembro-me em especial de um cliente, executivo da Klabin, que tinha 1,5 milhão de ações da Unipar, e que não suportou a pressão, vendendo seus papéis ainda na casa dos centavos. Outro vendeu para adquirir uma participação numa rede de academias de ginástica, o que me pareceu inacreditável. Quem esperou teve lucros quase estratosféricos. Alguns eram clientes meus, que confiavam no que eu comprava para eles, sem questionar. Um deles foi Rui Afonso, ex-diretor financeiro da Sabesp. Chegou a me perguntar, Barsi, o que é Unipar? Respondi, é soda e cloro. Ele entendeu rápido. Deixa aí, falou. Um dia recebeu uma pequena fortuna de dividendos, muito mais do que esperava. Em 2020, quando o valor da ação chegou a R$ 100, aqueles que compraram a centavos, seguindo minha indicação, me consideraram um ídolo. Não é o caso. Eu apenas enxerguei algo que estava evidente, que a Unipar tinha se especializado na produção de uma matéria-prima essencial para muitas indústrias. Quando olho para uma empresa, minha postura é de investidor. Como tal, sempre procuro o óbvio e desprezo a fantasia. O que a Unipar era e ainda é, estava cristalino. A Unipar hoje é quase uma holding cuja empresa base, a carbocloro, produz cloro e soda. Emprega cerca de 1.400 pessoas. Todo ano, mais de 4 milhões de toneladas de químicos saem de suas fábricas em Cubatão e em Santo André, no estado de São Paulo, e em Bahia Blanca, na Argentina. O cloro fabricado pela Unipar é empregado no tratamento da água, que abastece milhões de residências. Mais do que isso, como indústria das indústrias, seus insumos alimentam os setores têxtil de papel e celulose, alimentício da construção civil e muitos outros. O que eu via quando estudava a Unipar era uma empresa cuja produção só tendia a crescer, pois se tornava cada vez mais necessária. quanto a mim, os 20 milhões de reais que saquei no resgate dos bônus de reflorestamento da Klabin e que lá atrás financiaram a compra dos 10% daquele investidor infeliz com desempenho da Unipar, já se pagaram muitas vezes só com os dividendos que recebi. E o negócio só melhora. Em 2016, surgiu a oportunidade de comprar uma empresa que nós, da Unipar, não tínhamos capital para adquirir. A Solvei Indupa, pertencente a Solvei Argentina, forte produtora de soda e também de PVC, o que agregaria um diferencial a Holden. Antes de nós, a Solvei quase tinha sido comprada pela Braskem. Só não foi porque o KD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, vetou a negociação, argumentando que a Solvei era a principal concorrente da Braskem no mercado de PVC na América do Sul, em especial no Brasil. O que poderia caracterizar uma indesejável concentração de mercado. Quando essa possibilidade de aquisição quicou na nossa área, Frank me chamou para uma conversa. Barsi, tem a impressão de que isso aí é uma GM, falou. GM na gíria do mercado é galinha morta, coisa sem valor algum. Discordei, argumentando que eram três fábricas, uma delas na Argentina, detentora de ativos de geração de energia. A planta de Santo André, no ABC Paulista, tinha capacidade de produzir 290 milhões de toneladas de PVC e 150 mil toneladas de soda por ano. O valor era alto, algo perto de 200 milhões de dólares, mais enxerguei ali uma possibilidade de impulsionar o faturamento e levar a Unipar a crescer sem se afastar do segmento que tinha transformado no que era. Tomamos um empréstimo e fechamos a compra. Seis anos depois, no início de 2022, recebi um e-mail de Frank informando que naquele momento a dívida líquida da Unipar estava praticamente zerada. O crescimento, a reboque da compra da Solvei trouxe uma grande atratividade e ótimos lucros aos papéis da Unipar. Em 2001, quando eu ainda não era investidor, a empresa pagou seu primeiro dividendo ainda bem modesto. Não mais deixou de pagar. No final de 2017, o então presidente Michel Temer reeditou uma medida provisória sobre o marco legal do saneamento, prevendo a universalização dos serviços de água e esgoto no país até 2033, e abrindo as portas para investimentos privados. O cloro produzido pela Unipar ganhou uma demanda mais do que bem-vinda. Por fim, durante a pandemia, a produção de plástico da empresa cresceu substancialmente. Essas são algumas das coisas que podem acontecer com o negócio de representatividade importante para a economia e a Unipar estava bem posicionada para isso. Em 2021, diante de uma forte geração de caixa e uma baixa alavancagem, Frank, com apoio do Conselho, do qual sou vice-presidente, decidiu que a Unipar distribuiria dividendos poupudos, variando de R$ 1,79 a R$ 5,00 por ação, quatro vezes ao ano. Naquele ano, colhi mais de R$ 160 milhões em dividendos apenas da Unipar. Frank e eu nos aproximamos muito nos últimos anos. Creio que ele passou a confiar em mim, ao mesmo tempo que eu reconhecia o grande administrador que ele é. Nós nos falamos uma vez a cada três meses, por ocasião da divulgação dos balanços, em caráter oficial, mas trocamos ideias sempre que surge uma nova possibilidade ou dificuldade. Em dezembro de 2021, o Conselho Regional de Economia de São Paulo o condecorou com o título de empreendedor da década. da década. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.